Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Olá, irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita, Francisco Xavier. Que Jesus abençoe a cada um de nós, abençoe o nosso canal, abençoe as nossas reflexões diárias e, dando sequência a elas, livro Justiça Divina, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje o capítulo a ser lido e comentado por Emmanuel é o capítulo de número 14, que tem como título Quitação. Reunião pública de 6 de março de 1961. Primeira parte do capítulo 7 do parágrafo 9 do livro O Céu e o Inferno. Nós vamos dar uma olhada para ver o texto que foi embasado no comentário de Emmanuel. O capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno fala as penas futuras segundo o Espiritismo. e aqui o Código Penal da Vida Futura e diz assim, E segue o texto que é belíssimo. E agora nós vamos ao texto de Emmanuel. Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre queredores e devedores. É por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deves algo. No lar ou nas linhas que o marginam é fácil reconhecê-los quando entregas desinteresse e dedicação recolhendo aspereza e indiferença. Muitas vezes trazem nomes queridos no recinto doméstico e assemelham-se a impassíveis verdugos, apresando-te o coração nas grades do sofrimento. Em muitos lances da estrada são amigos a quem te dá-se sem reserva e que te arrastam a dificuldades de longo curso. Em várias ocasiões são pessoas das quais enxugaste as lágrimas, situando-as na intimidade da própria vida e que, de inesperado, te agridem a confiança com as pedras do desapreço. Noutras circunstâncias, são companheiros de experiência que, de súbito, se transformam em adversários gratuitos de teu caminho, hostilizando-te em toda parte. Entretanto, se defrontado por semelhantes problemas, é indispensável que te municies de amor e paciência, tolerância e serenidade, para desfazeres a trama da incompreensão. Guarda a consciência no dever lealmente cumprido e haja o que houver, releva os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor palavra e a melhor atitude. Água cristalina, pingando, gota a gota, converte o vaso de vinagre em vaso de água pura. E se, depois de todos os teus gestos de fraternidade e benevolência, ainda te perseguem ou te injuriam, abençoa-os, impresse e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que humildade, na hora de crise, é nota de quitação. Quantas verdades aqui Emmanuel nos traz, e verdades difíceis de executarmos, meus irmãos, no nosso mundo. Porque certamente nos deparamos nos nossos lares, nas nossas caminhadas, na sociedade, com irmãos que nos trazem olhares agressivos, palavras fortes, condenações que nós muitas vezes não esperávamos. E muitas vezes podemos nos sentir injustiçados. E, na verdade, estamos quitando as nossas dívidas do passado. Estamos colocando na presente existência a verdade do passado. Estamos colocando nos nossos dias de hoje a oportunidade grandiosa de exercitarmos através desses olhares de condenação nas palavras que nós julgamos injustas, nas condenações que recebemos de alguns irmãos. O exercício da paciência, da tolerância, lembrando que somos irmãos uns dos outros e que estamos juntos nessa caminhada há séculos, trilhando caminhos de derrotas, de vitórias, de superações, de quedas, de condenações uns com os outros, de olhares que muitas vezes derrubam o outro, de palavras que denunciam, agridem e colocam os nossos irmãos sob a queda, muitas vezes, da injúria. Todos nós, meus irmãos, necessitamos agora de paciência. E nós que somos banhados pelas verdades da doutrina espírita, nós que já temos essas lições que ampliam o nosso olhar da imortalidade da alma, que nos lembram diariamente de que estamos juntos por necessidades, por superações, para vencermos o nosso próprio egoísmo, o nosso próprio orgulho, porque o irmão que nos fere está fazendo a parte dele. E nós, espíritas, precisamos fazer a nossa. O perdão é o remédio, o amor é a solução, meus irmãos. não existe outra saída como nos diz aqui o texto de Emmanuel. Estejamos firmes nessa luta diária, estejamos fortes com o Cristo, nessa lembrança de que somente nos dando as mãos, nos perdoando e nos amando, seguiremos adiante. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. chiamo aqui. Tchau. Legenda Adriana Zanotto